Oi, oi, gente! Liga não aí pra aparência de novo, né? Mas eu vou gravar um vídeo pra vocês. Espero ser bem rápido, só pra vocês terem uma noção. Eu tenho uma garrafa aqui. Não tem muita moeda, não. É só pra mostrar pra vocês mesmo. Tá vendo? Um monte de moeda. Eu tô aqui no mercado, tem essa... Essa máquina aqui, ó. Coinstar. Que você vem aqui e troca as moedas por dinheiro. Aí eu vou fazer aqui bem rapidinho, só pra vocês verem como é que é. Tá? Ó. Aí você clica aqui, ó. Get cash back. Turn your coins into cash. É transferir suas moedas pra dinheiro. Aí tem aqui as taxas que eu devo pagar e tal. Deixa eu virar a câmera, tá bom? Pronto. Aí eu aperto aqui em aceitar. E coloque as suas moedas. Aqui, ó. Vou colocar aqui todas as moedas. Aqui. Vou filmar. Vou colocar a moeda aqui, ó. Dentro da moeda aqui, já eu volto. É muito ruim colocar com a mão só. Então, já coloquei a moeda aqui. Não é muita. E eu vou jogando aqui, ó. Devagarinho. E vai aparecendo o total aqui, ó. Tá enchendo o total. Aí eu já volto. Então tá se virando aqui, ó. Tá se virando aqui, ó. Tá se virando aqui. Tá se virando aqui. Tá se virando aqui. A gente já contabilizou duas moedas. Vai dar muito dinheiro aí. Dá muito dinheiro. Tá caindo ali, ó. Vai ficar mais moeda aí Deixa eu vir cá Acho que tá boa Tem mais nenhuma não Deixa eu bater aqui Aí você vem aqui Eles mostram aqui Dá de 25 centavos Deu 10,25 Dá de 10 centavos Deu 4,10 Dá de 5 Deu 1,55 E a de um centavo Deu 1,26 E o total aqui Aí eu aperto aqui Eu acabei andando Aí vamos esperar E eu aqui Todo mundo olhando pra mim Aí a gente pede aqui O Cash Vulture Tá completa a transação Sim Deixa eu ver aqui Ah não gente Eu não preciso colocar e-mail não Aqui não É só pra receber notícia Eu coloco aqui não Obrigada Aí vai sair o recibo Aqui ó Vamos ver onde é que vai sair o recibo Sai o recibo Aqui ó 15,29 Tá vendo Obrigada Vejo você na próxima vez Aí eu vou no caixa E peço a menina Um dinheiro Tá Deixa eu ir Eu vou mostrar tudo pra vocês Então gente Eu tô aqui no caixa Combinando Com a blusa Combinando aqui Tô esperando Aqui ó Aqui é os caixas Atrás de mim O caixa O caixa do mercado E essa parte aqui É a parte que a gente faz compra de De loteria Faz Sei lá Esqueci o nome disso aqui Que joga pra ganhar dinheiro É loteria né Aí Tem cigarro Algumas coisas ali É isso Aí eu troco o dinheiro aqui Deixa eu ver aqui Ah não Não vou pra ali não Que tem jeito pagando né Eu não posso gravar Porque eu tô mostrando e tal Mas tem um monte de 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 coisa aqui De vez em quando eu jogo Pra ver se a sorte vem pra mim Então gente Troquei aqui Eu sempre apareço nesse mercado né Que essa parede aqui É que esse mercado É o mercado do meu bairro E Cadê o nome do mercado? É que me Não tem em todos os Estados Unidos Não Minha gente Tô parecendo Uma pessoa do mal Com essa troca Ah Peguei meu dinheiro Tô rica Tenho 15 dólares Riquíssima né Uma de 10 E uma de 5 E E umas moedinhas aqui ó Que ela me deu As moedinhas também É isso gente É isso O certo pra eu fazer É juntar o dinheiro O ano todo E vir com a garrafa cheia E tirar o dinheiro No final do ano né Mas eu tava lá Com a garrafa de boa Na lagoa Metade da garrafa E eu resolvi fazer Esse vídeo aqui Pra vocês É isso gente Tô indo agora dirigir Beijo Esse foi o vídeo De hoje Bem rapidinho Quem gostou desse vídeo Dá joinha Compartilha o vídeo Se inscreve aí No canal É isso Se você tem suas moedinhas Aqui nos Estados Unidos E não sabe o que fazer Com ela Vocês trocam aí E fica rico Oh meu Deus Vai beijo Tchau